História de chupacabra, eu tinha feito um show de stand-up numa cidade chamada Guaçuí, lá no Espírito Santo. E aí a gente tinha ido fazer uma visita, porque eu estava com um projeto de um programa, a gente foi visitar um cafezal de um amigo dele, de um amigo de um amigo que era vereador. E aí vereador ex-militar. E a gente estava na estrada, indo para o Alto Caparaó, chegando lá e tal, tal, tal. E eu sempre que eu estou em cidade interior... Enorme, enorme. O que? Cafezal enorme. Enorme, maneiríssimo. E aí, café premiadíssimo e tal, muito maneiro. E aí, sempre que eu estou em cidade interior, eu sempre chego para as pessoas, os locais, né? E eu me pergunto, vem cá, alguma coisa estranha no céu? Tu já viu? Histórias bizarras, assim, espacabra, eu te vou falar. E tem sempre a galera que tem história. Sempre tem galera que tem história. Nossa, você é caçador de lendas urbanas. Caçador de lendas urbanas. Aquele que eu não falo plural. Caçador de lendas urbanas. Não combina a voz do Milton Cunha, né? Então faz outra voz aí, faz uma mais grave, assim. O caçador de lendas urbanas. Mas, cara, e aí eu comecei a falar assim, cara, tem nicho aí. E aí eu fiz essa parada e tal. E aí eu comentei com o cara, que a gente estava na estrada, indo para lá. E eu falei, cara, essa parada de chupacabra. E aí, o que é essa parada de chupacabra mesmo? Existe mesmo e tal? Ele falou, se existe. Amigo, quando essa parada começou, eu era militar. Eu era segundo sargento do exército. A mobilização da área dele, do quartel dele, foi tipo assim... A gente ficou uma semana acampando no topo da montanha mais alta lá do local para caçar o bicho. Todo mundo com ponto 30, com fuzil na mão. Porque, tipo assim, não era a historiezinha do chupacabra. Não. Era fazendeiro que estava puto. O mando de marmanjo. Até o fazendeiro estava puto porque tinha um monte de cabeça de gato que estava sendo, porra, morta. E o cara está perdendo dinheiro. Sabe? Imagina, você acordar, tem 50 galinhas a menos, porque um bicho pegou. E aí? Eles vão ligar para a polícia. Aí se um fazendeiro liga, o dono de uma chácara liga, um outro na fazenda produtora liga, aquilo vai tomar outras proporções. Sim. Sabe? E aí teve isso. Tipo, os caras acampando no meio do mato para caçar o bicho. E o final dessa história o que é? Para ele? Não pegou nada. Não pegaram nada. Para mim, eu tenho algumas teorias, né? Quais? Pela parte de ufologia. Pode ser um bicho que veio numa nave e soltou aqui. E aí pegou, tal, 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 tal. Morreu e, por causa do corpo dele, por ser de outro planeta, tal, 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 se desintegrou muito mais facilmente. Não sei se a estrutura óssea de um alienígena é como a nossa. E fica íntegra a parte óssea e tal. Às vezes não. Às vezes é uma parte mais frágil. Plasma. É. Não, não, nem o plasma. Tipo, a estrutura óssea dele é mais frágil, não deixa evidências. Sim. Entendeu? Ou então é alguma mutação genética que fez aquele estrago, foi embora e morreu. Sabe? E tem muitas coisas assim. E nesse programa... Você diz uma mutação genética de algum animal? De algum animal. Alguma cruzada. Porque hoje está tudo movimentando. Sim. Não está em movimento ainda, né? Sim. É muito louco. Os continentes continuam se afastando, né? A Pangeia, na época da Pangeia e tal, tipo, está se afastando. Não parou de se afastar. Continua se afastando. É bom que vai grudar do outro lado, né? É. Agora a gente vai ficar com o Peru junto com a Austrália. É o Peru onde, querido? Mais um corde. O Peru vai ficar na época. Mais um corde. Link. Então agora o Peru vai vir por trás agora. O Peru vai vir por trás agora. De ladinho. Do jeito que a gente falou. Não gosta. Não gosta. Não gosta. Não gosta. Obrigado.